Nós vamos deixar esse segundo semestre agora de 2021 crescendo 3% em lei da inflação sobre 2019, uma coisa muito positiva. Aqui o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Muitos municípios e estados brasileiros cancelaram as festas de fim de ano. A partir desses cancelamentos, qual a expectativa do setor de bares e restaurantes? Eu sou Miguel Zinho Martins, âncora do programa Revista Brasil, e no nosso podcast de hoje eu converso com Paulo Soumuti, presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel. Ele responde a essa e outras dúvidas a você, ouvinte nacional. Bem, presidente, como o senhor vê esse momento vivido pelo setor, ou seja, a possibilidade de retomada da clientela, mas sem perder de vista os cuidados com essa pandemia que nos surpreende a todo instante, inclusive com novas cepas? Bom, a verdade é que o consumidor voltou bastante animado. Nós vamos deixar esse segundo semestre agora de 2021 crescendo 3% além da inflação sobre 2019. Uma coisa muito positiva. As casas estão cheias e o setor está dando sua contribuição, viu, Miguelzinho? Tanto com o crescimento da economia, né, enquanto o setor de serviços caiu no mês passado, nós crescemos 2,7%. A inflação do Brasil quase longe do nosso setor apenas 6, pouco. Então, nós estamos bastante animados e cautelosos, é claro, recomendando sempre os protocolos, muitos atentos a eles, porque é essa segurança que nos permitirá continuar a retomada do setor. Perfeito. Agora, esse fator, ou seja, de cancelamento por parte de municípios e estados dessas festas de fim de ano, de alguma forma, é um fator positivo para o setor? Eu não diria isso, porque o cancelamento é sempre fruto de uma preocupação, muitas vezes, que gera uma insegurança no consumidor. Mas foram pouquíssimos os lugares que tomaram medidas dessa linha mais forte, né? Eu acho que em alguns cantos emblemáticos, como no Rio de Janeiro, nós vamos ter dos povos e vamos suspender os shows. Eu acho que muitas vezes isso vai permitir até um convívio melhor dentro dos estabelecimentos. Nós estamos com as casas cheias, eu acho que quem quiser encontrar lugar em bares e restaurantes neste final de ano vai ter que reservar. Então, assim, estamos muito tranquilos, cidades, algumas cidades, inclusive, revertendo. Por exemplo, Natal tinha proibido, diante da maior tranquilidade do momento, liberou novamente as festividades. Acho que vai correr tudo bem, estamos bastante otimistas, Miguelzinho. Perfeito. Agora, em se falando de cuidados, quais são esses cuidados que o setor tem tomado justamente para se prevenir dessa questão que nós estamos vivendo atualmente e já vivendo há um bom tempo, que é a própria pandemia? Eu acho que o primeiro cuidado, ele começa com o indivíduo. Nós precisamos estar muito atentos para não sair de casa, por exemplo, se tivermos sintomas, seja da gripe, da influenza, que está aí mais forte em São Paulo e no Rio, seja qualquer sintoma que possa indicar a presença do Covid. Então, primeira coisa, responsabilidade com os demais, consigo mesmo. Então, não sair de casa com sintoma. Saindo, usar sempre a máscara. Vamos tirar a máscara apenas nas mesas, quando tivermos com os familiares, com os amigos, que é um risco menor e conhecido. E lavar as mãos, ter muita cautela quando tivermos em ambientes coletivos. A máscara é sempre um bom procedimento e, obviamente, cuidados. Se todo mundo lavar as mãos, levantou da mesa, usaram as máscaras, simplesmente a gente já não precisa mais daquelas preocupações com o apartamento de mesa. Essa foi uma fase que foi superada. Então, estamos vivendo um momento melhor, mas temos que manter a cautela. Perfeito. Presidente, está conosco também a apresentadora, também âncora do Revista Brasil, Magda Calipo, em São Paulo, e é para lá que nós vamos. Ela tem pergunta. Magda. Doutor Paulo, a minha pergunta é a seguinte. Nós vimos aí muitos estabelecimentos desse ramo, bares, restaurantes, que sobreviveram aos lockdowns, à pandemia. Mas a pandemia continua e ainda há um medo por parte dos comerciantes diante do quadro atual do aumento da Covid, da gripe, que está extremamente forte, ou até outros fatores, outras doenças que ainda estão envolvidos, como a zika, a chikungunya, outras doenças que evitam que as pessoas saiam de casa e consumam ou frequentem bares e restaurantes. Eu gostaria de saber se o setor tem alguma carta na manga, alguma estratégia para essa nova cepa, o Omicron, ou outros que possam aparecer nos próximos meses. Pois é, né, Magda? A vida ficou bem mais complicada, sob o ponto de vista da saúde, né? Nós aprendemos a lidar com nomes aí bem diferentes que a gente está acostumado no setor. Mas o que é importante para nós hoje é que o consumidor brasileiro, ele, primeiro, está muito cauteloso como regras. Segundo, nós vamos ser campeões mundiais de vacinação. Nós temos o povo maior disposição para se vacinar no mundo, né? Uma pesquisa da Datafolha apontava em 96% dispostos a se vacinar. Nós já temos mais de 100% do equivalente à população adulta tendo tomado a primeira dose e este número supera os 80% para vacinação completa. Da mesma forma, os números são excelentes quando a gente olha aqueles que têm maiores de 12 anos. Então, essa questão é muito importante para o sucesso que a gente está tendo nos bares e restaurantes. Nós estamos com as casas lotadas, como eu disse. Nossa última pesquisa disse que 70% dos estabelecimentos esperam vender mais, bem mais agora em dezembro, até 20% a mais do que vendemos em novembro. Estamos contratando, nós perdemos 1 milhão e 200 mil postos de trabalho e vamos fechar agora esse ano recuperando 600 mil deles. Então, as notícias são boas. Eu acho que o brasileiro aprendeu a lidar com respeito, cautela, mas também tocar uma vida mais serena nesse ambiente de ônibus, influenza. A Covid, no momento, está sob controle e a gente está otimista. Tá certo. Então, muito obrigada, doutor. Eu volto para você, Bigalzinho. Presidente, a gente percebeu que ao longo dessa pandemia, muitos estabelecimentos fecharam as portas, por óbvio, em razão de protocolos de segurança e em razão justamente da questão financeira. Você falou em números aí, de arrecadação financeira. E agora, muitos estão retomando as atividades justamente com essa pretensão de que se busca uma estabilização do caixa, ainda que sofre com altos e baixos em relação à pandemia. Como é que está essa realidade hoje no setor, sobretudo a partir de dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes? Bigalzinho, você tem razão. Nós pagamos uma conta dura e, a nosso ver, injusta e desproporcional pelo bem coletivo durante a pandemia. Eu queria só destacar aqui que estudo do Fundo Mundial, nos 130 países, mais de 100 fizeram ajuda a fundo perdido, ou seja, sem ter que devolver para o setor. Aqui no Brasil, a gente teve pouquíssimas ajudas. Os municípios se ausentaram nesse processo, os estados também. Tivemos uma ajuda para manter a folha de empregados do governo federal, o Pronante, que ajudou do empréstimo. Mas o fato é que a gente chega nesse final do ano com 51% das empresas, com dívidas em atraso, 4 de cada 10, alegam ter dificuldade de pagar o 10 terceiro. Então, é uma situação muito dura. E um terço delas, ainda que de portas abertas, vendendo bem, estão fazendo prejuízo. Porque tiveram dificuldade de passar para o preço do cardápio as pressões inflacionadas. Nós tivemos alimentos subindo 15% esse ano, energia 40%. O reajuste do nosso aluguel chegou, em alguns momentos, a 35%, aquele GPM, que é o índice que corrige os alugueis. Hoje está em 17%. A gasolina, que nos pressiona também, antigamente ela vinha indiretamente. Agora, nós temos que reajustar a entrega dos motoqueiros. Então, o setor está muito pressionado. Seria muito positivo que a gente tivesse mais sensibilidade, especialmente das prefeituras, dos governos estaduais, para apoiar com ajudas adicionais. A pandemia, ela continua sendo motivo de atenção, do ponto de vista da saúde, mas os seus efeitos sobre aqueles setores, como o setor de evento, turismo em geral, no nosso em especial, pagou uma conta muito dura, continua precisando de ajuda. É o que a gente apela aí às autoridades e à sociedade como um todo, sensibilidade, para nos ajudar nessa caminhada. Perfeito. Para concluir, é importante destacar justamente que esse retorno, para que seja de fato seguro das atividades, tem que ter a consciência de todos sobre os procedimentos necessários, não é? Ou seja, tanto por parte dos empresários, quanto do próprio consumidor. Ou seja, tem que agir com prudência, seguindo regras, para que todos possam seguir funcionando com cautela e com bastante responsabilidade, e assim poder usufruir de tudo isso. Exatamente isso, Miguelzinho. E vale destacar que nós, no Brasil, não tivemos um único surto identificado entre o cliente de um restaurante ou seus funcionários. Isso é sinal de um setor e uma sociedade que soube, dentro dos bares e restaurantes, é respeitado o próximo, seguir protocolos e levar a vida da melhor forma possível. E assim a gente agradece. Paulo, sou o multipresidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a Brasel, pela atenção com o nosso público e a gente ter participado conosco dessa edição do programa Revista Brasil. Muito obrigado e sucesso no setor. Obrigado, Mário. Muito obrigado, Miguelzinho. Feliz Natal para todos vocês e para todos os brasileiros. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.